O trigo é um alimento disponível na culinária com idade que passa os 10 mil anos. A aplicação do produto em receitas fáceis ou refinadas é quase que infinita. Para quem não consome glúten, fugir do alimento é quase impossível. Quer saber mais sobre esse alimento delicioso e enigmático? Acompanhe a reportagem do Fantoni Pesso e do nosso amigo Vitor Cui. Bolo, biscoito, pizza e o famoso pão nosso de cada dia. Esses são alguns dos produtos à base de trigo. As pessoas podem até evitar o sal, mas excluir trigo da alimentação é quase impossível. O trigo chegou ao Brasil por volta de 1534 na Capitania de São Vicente, hoje São Paulo. E de São Paulo foi para a região do sul, onde os alemães e os italianos deram a difusão, deram maior expansão à utilização do alimento. Há 35 anos, Gilson trabalha no setor de panificação, ofício que recebeu do pai. Ele diz que o trigo é um produto sagrado. Trigo é um alimento sagrado, um alimento abençoado desde a época de Jesus, na multiplicação dos pães, foi pão e peixe. Hoje, o trigo, Deus, quando pôs a mão no trigo para abençoar, hoje o trigo está na mesa de cada brasileiro. A classificação do trigo parte da farinha nobre para a fabricação do pão de sal, até a sobra de farelo de trigo usado na ração de animais. O trigo tem a primeira etapa, que é o trigo do pão de sal, que a gente trabalha, que é um trigo de primeira linha. Mas aí tem o trigo da segunda linha, da terceira linha. O trigo do macarrão não é o mesmo trigo que fabrica o pão de sal. Tem o trigo, a cadeia do trigo é tão abençoada que até o farelo para fazer a ração, é o resto do trigo que vai para fazer o farelo. 2 mil anos antes de Cristo, os chineses já cultivavam o trigo. E numa visita ao Oriente, Marco Polo levou o alimento para a Europa, que foi muito difundido entre os russos e os poloneses, e daí para toda a Europa. Na linha de produção, tudo tem que ser cronometrado. Batida a massa, os pães são colocados para descansar. Fermentados vão ao forno. Em 8 minutos, a 250 graus, o pão nosso de cada dia está pronto. O trigo é considerado um alimento sagrado, a ponto de que o profissional que trabalha com ele precisa ter uma harmonia entre o físico e o espiritual. A gente tem que estar bem, você está com autoestima boa, você tem que estar bem para trabalhar. E o trigo, ele não é diferente. O trigo hoje, ele não aceita. Se você chegar mal-humorado, se o trabalhador, o colaborador chegar mal-humorado e for rodar uma massa de pão, ela sente. O trigo é profundo. Você vai falar, esse cara já está doido. Não, ele sente. Então, tudo tem uma energia. O trigo, ele tem uma energia. O Brasil importa a farinha de países como Ucrânia, Estados Unidos e Canadá. A imagem do ramo de trigo significa prosperidade. Na Bíblia representa a colheita farta, o maná, o fruto da terra e o amor de Deus. Gilson diz que o profissional que trabalha a massa tem lá seus mistérios. O segredo é conversar com ela. Eu fui criado numa época, eu mexo com padaria mais de 35 anos, e o nosso pai nos criou até para você conversar com a massa. Quando você conversa com uma planta, ela te ouve, ela fica bonita. O trigo é a mesma coisa. Se você fazer uma massa, abençoando ela, conversando com ela, vai ser o melhor pão da nossa região. Sensacional, sensacional. Parabéns, Fantônia e Pessoa e Vitor Cui.